Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí com mais um vídeo, dando continuidade à série. A partir desse vídeo, nós vamos falar aí da segunda parte da série Desconstruindo o Marxismo Cultural, ok? Nesse vídeo, vamos falar sobre um pouquinho da Revolução Francesa e sobre a primeira onda do feminismo, colocando também dentro de um plano simbólico, mitológico, a figura da lendária Lilith, e mais à frente também sobre a figura mitológica da Hidra de Lerna. Pois bem, para muitos estudiosos, o feminismo começou a ter a sua relevância em meio à Revolução Francesa. Isso por volta de 1789, na época do iluminismo. O principal nome, dentro do chamado feminismo, na época da Revolução Francesa, foi Olympe de Gouges. O seu nome de nascimento é Marie de Gouges. Ela foi uma dramaturga, ativista política, e ela lutou pelo direito ao voto, ao voto das mulheres, só que sem conseguir alcançar o seu intento. Isso porque ela acabou abraçando a Revolução Francesa, que acaba sendo um monstro sangrento que deu início a uma queda abismal da França até os dias atuais como consequência. Então, a Revolução Francesa trouxe muita perda. Tem aí toda uma questão de lutas, de lutas sangrentas, e tem aí as suas consequências até os dias de hoje. E a Olympe de Gouges ficou decepcionada com o próprio movimento da época, e ela acabou morrendo na guilhotina pelas próprias mãos dos revolucionários jacobinos, que era um grupo mais radical, ligados à esquerda, diferente de outro grupo dos girondinos, que era um grupo mais moderado, não era radical como os jacobinos. E o principal líder do jacobinos foi o Robespierre, e ele tinha aí as suas posições radicais e esquerdistas, usando de extrema violência com o objetivo de transformar a França em uma república baseada na igualdade e na virtude. Então, basicamente esse é o cenário, que nós temos aí uma pequena ideia do que é o cenário que foi a Revolução Francesa. E os primeiros indícios aí, na era mais vindo para a era moderna da civilização, já na era moderna, com o iluminismo e tudo mais, toda essa posição das mulheres, basicamente, do que seria aí chamado de feminismo. E já no século XIX, tivemos o que é chamado de a primeira onda do feminismo, que é a primeira versão moderna do feminismo, que surgiu no Reino Unido e se estendeu até os Estados Unidos. Lembrando que o movimento feminista é um movimento político, primeiramente ele é um movimento político, que nasceu aí entre o meio socialista, das mulheres proletariadas, e as chamadas sufragistas, que buscaram igualdade com os homens nessa época, no início aí do século XIX, buscando a igualdade, principalmente dentro do casamento, na educação, no direito ao voto e na participação política. Então a primeira onda feminista, ela surgiu aí do movimento trabalhista, e por isso ligada ao movimento socialista, e teve como algumas de suas principais representantes a Flora Tristan, que era, sobretudo, ligado ao socialismo utópico. Também tivemos aí a Clara Zetkin e a Alexandra Kolontai, que estavam ligadas ao socialismo científico, ou ao marxismo, o socialismo marxista. Certo? Delas surgiram a ideia do Dia Internacional da Mulher, que é comemorado, sempre comemorado, no dia 8 de março, e foi anunciado pela primeira vez na Dinamarca, em 1910, na Segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, com a intenção de unir os esforços para conquistarem o direito ao voto. Essa data fortaleceu ainda mais lá nos Estados Unidos, um ano depois, em 1911, quando ocorreu aquele incêndio em uma fábrica em Nova York, que acabou matando por volta de 130 operárias, que causou aí uma grande revolta e comoção internacional. E foi em 1917 que essa data definitivamente se consagrou, quando lá na Rússia as mulheres saíram em protesto, nas ruas, contra o Cisar Nicolai II. Elas saíram às ruas protestando devido às más condições, trabalhistas e à miséria na qual elas viviam, na qual estava todo o Estado. Só que, é claro, elas não esperavam, não imaginavam a catástrofe social quando o comunismo tomou conta, quando foi derrubado o Cisar, o regime Cisarista, o comunismo tomou conta do país através das mãos sanguinárias de Lenin, Trotsky e Stalin. Então, se a coisa estava ruim, ficou ainda pior. E, durante todo esse processo, as sufragistas passaram do protesto pacífico para o vandalismo. Como elas estavam com dificuldade de serem ouvidas ou levadas a sério, elas passaram a ter atitudes mais radicais de vandalismo, incendiando propriedades de políticos que eram contra, que não eram a favor aos seus ideais, explodindo caixas de correio, cortando fios de telégrafo, além de quebrarem vidraças de lojas, de propriedades nas cidades, nos centros das cidades. E, quando elas eram presas, elas acabavam fazendo greve de fome, greve de fome em massa, todas elas faziam greve de fome para atingir o Estado. E foi nesse cenário que explodiu a Primeira Guerra Mundial, obrigando os homens a deixarem seus lares e irem para o campo de batalha. Com isso, as mulheres passaram a assumir os postos de trabalho e, consequentemente, a própria economia. E, já no final do conflito, uma parte dessas mulheres também se juntaram aos homens na guerra, no fronte. Elas também foram para a guerra, uma parte delas, para ajudarem os homens. Foi, então, que elas conseguiram o direito ao voto no Reino Unido e em alguns outros países. Ainda que, inicialmente, esse direito ao voto só foi dado, só foi concedido às mulheres brancas e nascidas nos seus respectivos países. Então, o direito era restrito a essa categoria. Bom, então, com isso, nós temos aí um pequeno cenário de como aconteceu a Primeira Onda Feminista, de como surgiu a chamada Primeira Onda. E agora a gente vai tentar olhar esse cenário todo do Primeiro Movimento Feminista dentro de um plano simbólico e mitológico. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos usar aqui a imagem da Lilith. Vamos saber quem foi Lilith e fazer aí essa analogia. Bom, segundo a tradição mitológica judaica, Lilith foi a primeira esposa de Adão. Eva só viria depois. O primeiro indício dessa história nós encontramos na misteriosa passagem bíblica que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que diz Então, esse versículo trata-se de uma ação de Deus ao criar o homem, homem e mulher. No versículo seguinte, capítulo 1, versículo 28, está escrito No entanto, mais adiante, no capítulo 2, versículo 18, está escrito Então, aqui nós temos um problema. Se Deus criou homem e mulher, segundo a sua imagem, Por que no capítulo seguinte, Deus encontra Adão sozinho? Então, é estranho. Se Deus já havia, já estava mencionado aí no capítulo 1 que Deus havia criado o homem e a mulher, segundo a sua imagem, mas logo no capítulo 2, ele encontra Adão sozinho. E por que seria bom criar uma mulher? Seria uma outra mulher para ele, para Adão? Uma mulher que seja idônea. Por quê? Uma mulher que seja apta, que sirva perfeitamente ao propósito de Deus. E antes de criar Eva, por que Deus os abençoou e lhes disse Frutificai-vos e enchei a terra? De quem que estava sendo, de quem que se tratava ali? Se Eva não existia até esse momento, por que Deus disse, por que Deus os abençoou e ainda acrescentou Frutificai-vos e enchei a terra? Então, era Adão e tinha mais alguém, só que não era Eva. Eva ainda não tinha sido criado. Eva apareceu apenas a partir do segundo capítulo. Então, quem eram? Sabemos que era Adão, mas quem era a outra pessoa? Quem era a sua companheira ou parceira? No Sefer Zohar, o livro do Esplendor, que é uma tradição mística judaica, o Rabi Abba diz o seguinte, É precisamente para que o homem se assemelhasse a Deus, que foi criado macho e fêmea ao mesmo tempo. Então, a imagem de Deus, segundo o Rabi, é que Deus tem a união do feminino e do masculino. E a imagem do homem, da criação de Adão, também teria essa imagem, do feminino e masculino. Então, bem como também na tradição talmúdica ou na Torá, encontra-se textos referentes à gênesis do homem, à criação do homem. Então, é possível que tenha acontecido um corte entre essas passagens, do capítulo 1, versículo 26 até o 28, e havendo um espaço até chegar no capítulo 2, versículo 18. Então, existe um espaço entre acontecimentos que não são claros. Pior, parece que falta algo aqui. Foi realmente dar a impressão de que foi retirada alguma coisa, alguma informação aqui. É claro que, naturalmente, esse tipo de mistério acaba alimentando especulações. É natural isso. Voltando aqui, outro trecho pertencente ao capítulo 2, que corrobora com essa interpretação, é o versículo 23. E disse Adão, Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Em algumas traduções, está escrito, Agora sim, ou esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, esta sim, vamos imaginar, esta quem? Esta mulher, Eva, ela então, o versículo diz o seguinte, que esta era justamente Eva, porque não é, porque haveria uma outra. e a outra, ela foi criada diferente, a outra foi criada do barro, junto com Adão. E Eva foi criada de forma diferente, foi criada através de Adão, uma parte de Adão. Por isso, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, esse versículo é bem interessante, esta é, esta quem? Esta mulher, não era a outra do passado, porque a outra não serviu. Esta sim, vai me servir, porque é criada carne da minha carne, osso dos meus ossos. Por isso, ela é idônea, por isso, ela é apta, como companheira de Adão. Então, segundo a tradição judaica, Lilith, foi a primeira mulher de Adão, e ela foi criada junto com Adão, que no início, foi criado como um ser andrógeno, macho e fêmea ao mesmo tempo. Então, segundo essa tradição, segundo essa mitologia judaica, rabínica, Adão, o princípio de Adão, era a androginia, sua natureza era andrógena, ele foi criado como andrógeno, macho e fêmea, e que daí se separou, mas houve aí um problema, porque Lilith acabou reivindicando os mesmos direitos que Adão, o mesmo papel dentro da criação, ela queria ter o mesmo papel que Adão dentro da criação. Então, desde o início, Lilith se mostrou como uma rebelde, como uma indomável, por isso, está escrito que ela deixou a presença de Adão, justamente para não querer se submeter a ele, inclusive recusando a forma da relação sexual com o homem sobre a mulher. vale lembrar também que a ideia do homem primitivo como um ser andrógeno não se limita apenas à tradição judaica. Se pegarmos, por exemplo, Platão na obra O Banquete, se fala, se traz aquela ideia da androgenia, da criação de um ser andrógeno que depois foi separado. E essa ideia também acaba sendo compartilhada em outras culturas e, inclusive, por autores como Emmanuel Sudenborg, Jacob Boheme, entre outros autores que também tratam dessa questão, desse mito do hermafrodito, da criação do homem como macho e fêmea. Inclusive, é um mito também usado dentro da alquimia. Então, isso não é exclusivo da tradição judaica. Nós encontramos em outras tradições, em vários autores até modernos. Voltando um pouco sobre sobre o relato bíblico de Gênesis, tem uma pergunta que é bem interessante. Por que é que a serpente tentou Eva e não tentou Adão? Por que a serpente não foi até Adão para tentá-lo? Em vez disso, escolheu Eva? Alguns teólogos argumentam que Eva era a ponta fraca da criação por ser mulher. Mas eu discordo disso frontalmente. Ela até poderia ter sido enganada mais facilmente, mas isso não faz dela a ponta frágil do casal. Vale lembrar o seguinte, a tentação usada pela serpente se baseava na ambição, a ambição luciferiana. Então, no dia em que dele comer, no dia em que se comer o fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Foi isso que a serpente disse a Eva no capítulo 3 de Gênesis, versículo 5. Então, no dia em que você comer o fruto, você será igual a Deus. Essa foi a mensagem da serpente para Eva. foi a tentação. Isso soa estranho porque o homem, pela sua natureza, ele acaba sendo mais ambicioso que a mulher em alguns aspectos. Então, a impressão é que esse tipo de tentação poderia ser oferecida a Adão e não a Eva. Lembrando que dentro da história e da mitologia de Lúcifer, por que ele foi expulso do céu, junto com ele a terça parte dos anjos? Porque ele queria ser igual a Deus, ele queria sentar no trono de Deus, se igualar a Deus. Então, a ambição de Lúcifer foi justamente isso aí, querer ser como Deus e a serpente vem tentar Eva da mesma forma, olha, coma desse fruto para que você seja como Deus. Então, é bem interessante pensarmos a respeito disso, por que que a serpente não tentou Adão? Então, assim, ao ser expulsa do Éden, porque Lilith ela foi expulsa, segundo toda a tradição, quando ela foi expulsa, ela se tornou um demônio noturno, muito associada à figura da coruja, inclusive em imagens, esculturas muito antigas, ela está simbolizando com pés de coruja, algumas imagens com asas, representando a chamada de animal noturno. Então, ela se tornou esse demônio noturno com o poder de transfigurar outras formas, ela podia se transformar em outras formas. Então, assim, mesmo sabendo que Eva não a conhecia, Eva não conhecia Lilith, porque Lilith foi expulsa e depois Eva foi criada. Então, mesmo sabendo que Eva não a conhecia, ela se transfigurou em serpente, vamos ficar com essa ideia, de que ela se transformou em serpente, que é a mais astuta de todos os animais, segundo as escrituras. Então, para entrar no jardim e levar Eva à perdição, um espírito feminino maligno, tentando corromper a nova natureza feminina que foi criada por Deus através de uma parte de Adão. Então, a intenção de Lilith era clara que era corromper a criação feminina, a segunda criação feminina de Deus, que seria para substituí-la. Então, falando um pouco também sobre Babilônia, Suméria, nós precisamos entender que essa personagem foi muito conhecida, ela faz parte da mitologia babilônica, ela é conhecida principalmente como um demônio feminino que habitava lugares desertos. E tanto na Babilônia ou na Suméria, ela era cultuada, mas ela também era identificada como espírito maligno. Então, aqueles que a cultuavam sabiam que estava se cultuando um espírito maligno. Então, vale lembrar o seguinte, primeiro, a serpente bíblica, antes de ser amaldiçoada, ela era o animal mais belo e sábio do Éden. A serpente ela falava, ela caminhava, ela era um outro ser diferente daquilo que nós conhecemos como serpente hoje. Aí, depois, ela foi condenada a rastejar e a comer pó. Aqui, nós temos outra perspectiva que eu considero mais coerente. A serpente não era Lilith, mas a serpente deixou, ela se deixou possuir por Lilith para poder entrar no jardim enganareva. Então, é como se Lilith, sendo um espírito maligno, possuiu a serpente, então, é um caso de possessão, ela possuiu a serpente para poder entrar no jardim do Éden. Uma vez que ela foi expulsa, ela só poderia entrar, vamos dizer assim, disfarçada. ela possuiu a serpente, entrou e conseguiu enganar Eva. Então, Lilith, na pele da serpente, ela acabou plantando discorda entre Deus e o homem e entre o homem e a mulher. Então, ao ser questionado por Deus, Adão joga culpa sobre Eva. A mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e comi, ela me deu do fruto da árvore e comi. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 12. Então, veja que a Lilith, ela já vem trazendo discórdia não apenas entre Deus e o homem, mas entre o homem e a mulher. Trazendo a discórdia no casal. E eu creio que Lilith, ela não gostou da ideia de frutificar, de encher a terra. Então, ela já, desde o início, ela negou a maternidade porque ela desejava ter o controle sobre o próprio corpo. Então, Lilith não concordava com os planos de Deus, de ser a mãe da humanidade, de ser aí a progenitora da raça humana. Ela não concordava com isso, ela não gostava dessa ideia. Então, ela já negou a maternidade, certamente porque ela queria ser dona do próprio corpo, ela queria ter controle sobre o próprio corpo. E é interessante, muitos aí de vocês podem estar perguntando, mas o que isso aí tem a ver com o feminismo, como é que se liga a isso? Então, estamos dentro de um plano simbólico. Vamos agora ver aí essas afinidades com os fatos e com o plano mitológico. Então, veja, as feministas, desde cedo, elas levantaram a bandeira pró-aborto, usando essa narrativa de ser dona do próprio corpo. Então, já na primeira onda, nós temos como exemplo a feminista e marxista Alexandra Kolontai, ela foi amiga de Lênin, foi amiga e apoiadora de Lênin, e ela acaba colocando a revolução e a luta de classes acima de tudo, inclusive da maternidade. Então, o mais importante para ela era o movimento comunista marxista. Isso estava acima até da maternidade, da própria natureza da mulher de querer, de desejar ser mãe. Então, para ela, para Alexandra Kolontai, as mulheres estavam condenadas a suportarem todo o peso da maternidade. A solução para arrancar parte desse peso da maternidade e sua responsabilidade das costas da mulher, então, uma solução seria o uso de creches como estratégia revolucionária, deixando o Estado como responsável pela criação dos filhos, tirando as crianças das mães e do convívio familiar, facilitando, assim, o molde comunista, a doutrinação, como parte da identidade da criança. Então, a criança, ela seria facilmente doutrinada pelo Estado, porque estaria nas mãos do Estado, tirando toda a autoridade dos pais. Então, a Alexandra Kolontai era a favor disso, de usar as creches como essa estratégia, deixando a mulher de lado, sem que ela tivesse a responsabilidade de criar filhos, sem esse peso da maternidade. Então, para a Alexandra Kolontai, essa primeira, um dos grandes nomes do primeiro movimento feminista, da primeira onda, o importante era uma espécie de negação da maternidade, era uma solução de tirar da mulher o peso da maternidade, colocando crianças, os filhos nas creches e deixando que o Estado tomasse conta dos filhos. Lembrando que Lilith, depois de expulsa do Éden, ela foi transformada naquele espírito, naquele demônio feminino, e é interessante que as principais vítimas desse espírito maligno são as crianças, e isso está muito claro nas tradições rabínicas, na tradição judaica, que ela matava recém-nascidos, logo assim que a criança nascia, ela lá no berço ela sufocava a criança, ela matava a criança, então eram as principais vítimas de Lilith são as crianças, segundo algumas tradições como a tradição judaica. e era uma maneira, matando os recém-nascidos, era uma maneira de destruir a base familiar, rompendo com isso toda aquela ordenança de Deus de frutificar e vos enchei a terra, por isso a negação da maternidade. Então, essa negação da maternidade que existe dentro do feminismo, que começou lá na primeira onda e hoje, já na terceira onda é extremamente explorado, então toda essa questão de negação da maternidade, ela já vem do espírito de Lilith, como negando aí, não apenas negando a maternidade, mas a ideia de matar a criança já no útero, se não se pode matar a criança no berço, vamos matá-la no útero. Então, o ódio das feministas contra a tradição patriarcal advém do mesmo espírito de Lilith, e a luta pelo direito ao voto e da participação política esconde na realidade uma busca pelo poder político e social que, inicialmente, era para ser equiparado ao homem, para a mulher ficar equiparada ao homem, inicialmente era essa ideia, ou seja, a busca pelos direitos iguais, lembrando que eram direitos iguais entre seres diferentes, homem e mulher são seres diferentes. Então, nas duas ondas seguintes, na segunda onda feminina e na terceira, já não se trata mais de direitos iguais, mas da mulher ter o seu próprio caminho e do projeto para suplantar o homem e seu domínio, o seu papel dentro da sociedade como um todo. Então, a partir da segunda onda, o feminismo já prega que a mulher tem que criar um caminho à parte, sem nenhuma ligação com o homem. E isso vem crescendo até o terceiro movimento, nos dias atuais, em que as feministas querem acabar com o domínio total do homem, suplantar o domínio do homem na sociedade como um todo e colocar-se acima disso. E isso fica mais intensa. E a força espiritual maligna de Lilith sobre as feministas fica ainda muito mais intensa já na segunda onda, quando nós vemos que a bandeira da revolução sexual se ergue com força total dentro da contracultura mundial. então na segunda onda, nós vamos tratar disso no próximo vídeo, a segunda onda, o feminismo levanta a bandeira da revolução sexual. Aí já acaba indo para um outro patamar também e com esse mesmo espírito maligno de Lilith. então é isso pessoal, fiz aqui um pequeno esboço da primeira onda, falamos aí um pequeno cenário, um cenário muito resumido da revolução francesa, então eu espero de vocês agora os comentários, se você gostou do vídeo deixa aí o seu like, compartilhe, ative o sininho para receber as próximas notificações, os próximos vídeos e nós vamos continuar aí no próximo vídeo com a segunda onda feminista dentro aí do plano simbólico mitológico também, já falando também da Hidra de Lerna. Então é isso pessoal, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Siga o seu caminho! Hidra de Lerna